5, 4, 3, 2, 1 Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do sol poupado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra mim, só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Tá pra ser um pagodeiro, tá pra ser um pagodeiro Que custa soltar o dedo só por causa dela Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero que sou do celular Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura minha mão, segura minha mão Até o radar tiro uma foto Se não estivesse de moto Não peço, não peço Vai só um privê Hoje nós faz só um privê Vê o sol nascer, faço o que você quiser Nós inventamos outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra Vê o sol nascer, faço o que você quiser Nós inventamos outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E nada mais é como antes Bem fácil, bastante pra ver, difícil entender O sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Contei dano de salário Era nós dois Fechando esses problemas Pra depois era só praia Os shows Uma clima de paz É vogue, guardado Se tudo der errado Eu vou sorrir Brincar com esse destino Às vezes todo mundo Volta a ser menino Aí vive, aprende tudo Nessa escola é só lição Tudo é diversão De brincar por nada Sentar na calçada Conversar besteira E a mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobeira E de brincar De brincar por nada Sentar na calçada Conversar besteira E a mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobeira Tá pra nascer um pagodeiro Disposta a soltar no tempo Só por causa dela Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até baixo de um desespero Que sou eu sem ela E eu danço para essa fumaça Me abraço Não convencível Segurar minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivéssemos de moto Não pegava não Hoje nós faz só um primeiro Vem o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventamos pro roteiro O jeito de viver só com amor e fé E hoje Hoje nós volta Ver o sol nascer Faz o que cê quiser Que cê quiser Nós inventamos pro roteiro E o jeito de viver só com amor e fé Amor e fé Alô, Dudu Quem tem amor Quem tem fé Faz um barulho pro pichote Aí, por favor Que delícia Alô, alô Fulguinha Onde nós faz só um primeiro Vem o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventamos pro roteiro E o jeito de viver só com amor e fé Amor e fé Onde nós faz só um primeiro Vem o sol nascer Faz o que cê quiser Faz o que cê quiser Nós inventamos pro roteiro O jeito de viver só com amor e fé Amor e fé Só com amor e fé O Guia Obrigado, Dudu Pichate Obrigado, Dudu